Fala, galera! Voltamos, hein? O nosso assunto hoje é estética e arte contemporânea. A gente já vinha falando de estética, então você tá ligado. O que? Estética depende necessariamente da ética pra existir. O que isso quer dizer? Estética é a concepção do belo que depende de uma concepção social. Quando a gente fala de estética contemporânea, a gente tem que falar de arte conceitual. Lembra lá da fonte do Marcelo Duchamp, sobre o qual a gente já falou? Então, essa foi a primeira ideia de arte contemporânea que foi repensada e revisitada ao longo do século XX até hoje. O Will Gompertz, num texto chamado Isso é Arte, vale a pena. Se você não encontrou esse texto, nunca viu esse texto, vai atrás dele que ele é interessantíssimo pra quem tá estudando arte, principalmente arte contemporânea. O Will Gompertz, ele disse pra gente, antes da intervenção provocativa de Duchamp, lê aqui comigo, Arte era algo feito pelo homem, tipicamente de mérito estético, técnico e intelectual, que havia sido emoldurado e pendurado numa parede. Irmão, essa é a ideia de arte do passado. Era assim. E agora? Agora mudou tudo. Agora a arte, ela é conceitual. Isto é, segundo Duchamp, vai lendo, vai lendo, os conceitos deveriam vir em primeiro lugar e só depois deveria considerar qual poderia ser a melhor forma de expressá-los. Não se tratava mais necessariamente de uma questão de beleza, mas sobretudo de ideias. Isso quer dizer arte conceitual. Conceito primeiro, ideia primeiro, só depois o jeito de fazer. Antes a gente tinha uma ideia, hoje as ideias estão todas abertas. Esse é o novo modelo de arte. É uma arte que está por se fazer. É uma arte como a arte pop, que é uma arte de colagem. Uma arte em que você vai reconstruindo e construindo e reconstruindo e fazendo e desfazendo com a ideia em primeiro plano. Isso vai fazer a gente pensar que no passado todos nós éramos espectadores. O que é isso? Eu olhava o quadro de longe, apreciava. Você sabe como é que isso funciona. As pessoas que vão àquelas exposições de arte, ficam olhando assim, com aquela pose de rodã, de pensador. Esse é o olhar do passado. Hoje é diferente. Hoje a gente é espectador. Dá uma olhada nessa body art. O meu corpo é a arte. O que quer dizer essa brincadeirinha com a palavra espectador que foi cunhada por um cara chamado Augusto Boal? Essa ideia é que eu não só vejo, eu também atuo na arte. Eu também sou a arte. Isso vai fazer com que a gente tenha novos modelos de arte, que eu quero que você dê uma olhadinha, dê uma pesquisada aí depois, que são a instalação, o happening, a performance, a pop art, a arte cinética, a body art, a intervenção, a land art, a arte póvera e o flash mob. Para você ter uma noção, uma ideia dessas novas modalidades artísticas. Além disso, vale a pena você procurar alguns artistas brasileiros e internacionais, como Vicky Muniz, Ligia Clark, Marina Abramovic, Andy Rojo, Piero Manzoni, John Cage, Silvio Meirelles, brasileiro maravilhoso, Regina Silveira também é ótima, o Bensky e o Hélio Oiticica. Agora, eu quero que a gente pense aqui rapidinho sobre essa artista maravilhosa que você está vendo, que é a Marina Abramovic. Ela já caiu no Enem em 2015, sobre a exposição, performance dela, a artista está presente. Ela ficava sentada durante seis dias por semana, num total de 736 horas, e ela repetia essa pose e olhava para as pessoas. Cara, o que o Enem perguntou para a gente? Esse texto se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pelo quê? Esse texto conceitual, essa nova arte, justamente por essa negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa com quem interage. Esse novo modelo, agora a gente é espectador. É isso, galera. Até a próxima!